Oi, gente! Mais um episódio da série Autoestima no ar. E se você caiu aqui de paraquedas, no ano de 2020 eu iniciei a série Autoestima aqui no canal, em que a gente começou a trilhar um caminho de autoconhecimento, de amadurecimento, em que eu não falei de autoestima somente pra motivar vocês por um momento e depois a autoestima de vocês ficar baixa de novo, sabe? O meu intuito foi realmente de trilhar esse caminho sólido pra que vocês possam se conhecer e construir uma personalidade forte, madura. Quem acompanhou a série, quem assistiu os episódios, quem realmente colocou tudo em prática, pode colher muitos frutos. E até hoje eu recebo vários depoimentos em relação a essa série. Eu vou deixar o link aqui nos cards pra quem não assistiu, né? E pra quem já assistiu e quiser maratonar de novo. E aí a série encerrou no ano de 2020. E no ano de 2021 eu iniciei o Clube da Autoestima, que é a minha assinatura mensal pra meninas e mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão. Lá dentro do clube, a gente tem aulas quinzenais. São aulas mais densas, mais profundas, mas ao mesmo tempo muito fáceis de você fazer, de você aprender. A gente tem um material em PDF com resumo da aula, então você consegue se aprofundar, recapitular tudo aquilo que você viu na aula. E a gente tem um grupo exclusivo também, tem vários bônus, lives com convidadas. Enfim, tem um e-book também maravilhoso sobre autoestima. E aí essa é a nossa assinatura, o nosso Clube da Autoestima. E aí, eu tava sentindo falta de falar mais sobre autoestima aqui no YouTube, porque é um tema que eu amo falar, né? Não é à toa que eu fiz essa série, que eu iniciei o Clube e que eu falo de autoestima já há tantos anos. Eu gosto muito de ajudar vocês nesse ponto, porque foi algo que eu sofri muito, né? Que eu aprendi a lidar, que eu passei por isso, então eu quero ajudar vocês cada vez mais. E eu decidi voltar com a série Autoestima, mas dessa vez respondendo as perguntas de vocês. Então, assim como no episódio anterior, né? O episódio que a gente voltou com a série foi respondendo perguntas. Esse daqui também vai ser, e de agora em diante vai ser assim, tá? Eu vou pegar as perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram. Tem muita pergunta. Essa daqui foi uma caixinha que eu abri no vídeo anterior, né? E eu falei, gente, nem vou abrir outra caixinha, porque tem muita pergunta ainda aqui. É isso, bora lá. Se você ainda não me acompanha no Instagram, fica de olho por lá, porque eu sempre tô postando caixinha de perguntas, tô interagindo com vocês e dando dicas também, tá bom? Então, se vocês gostam de vídeos de autoestima, de autoconhecimento, de amadurecimento, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos e compartilha esse vídeo também com uma amiga. Isso é uma das coisas mais importantes. Eu não quero que a mudança pare em vocês. Eu quero que vocês mudem e mudem outras pessoas. Então, compartilhem esse vídeo aí com as amigas, tá bom? Então, bora lá. Primeira pergunta. Ela diz o seguinte, Eu poderia dizer várias coisas, né? Poderia dizer, não, a vida é sua, você não tem que se preocupar com o que os outros vão pensar, porque senão você vai deixar de fazer as coisas que você quer. E tudo isso é verdade, né? A vida é sua e você realmente precisa ter as suas próprias escolhas. Você precisa fazer aquilo que você deseja, não o que os outros desejam. Mas isso é uma coisa que meio que a gente sabe, que a gente tá cansada de ouvir. Então, uma coisa que depois que eu aprendi, mudou a minha vida, assim, foi uma virada mesmo de chave, é que a gente não é o centro do mundo. As pessoas não estão pensando na gente o tempo todo, as pessoas não estão olhando pra gente o tempo todo, as pessoas não estão falando sobre a gente o tempo todo. Então, a gente tem que tirar da nossa cabeça essa coisa de que, Ai, se eu fizer tal coisa, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão falar, as pessoas vão comentar. E sabe, às vezes as pessoas nem vão comentar, sabe? E assim, se comentarem, elas vão comentar ali por um segundo, dois segundos, cinco minutos, no máximo, e vão viver a vida delas. Depois elas já esquecem de você. Então, nós não somos o centro do mundo. O tempo que as pessoas gastam pensando na nossa vida é muito pouco, assim. Elas meio que não estão ligando tanto assim pra gente, sabe? Então, a gente tem que parar de achar que a gente tá no centro de tudo, que o tempo todo as pessoas estão reparando, né? Gente, porque isso não é verdade. E aí entra, óbvio, o que eu falei no começo, né? Assim, a vida é sua, né? Você tem que escolher e arcar com as consequências das suas escolhas. Essa é a vida adulta e a vida real, né? Você vai escolher e tem que arcar com as consequências daquilo. Algumas pessoas vão gostar, outras não vão, mas e daí? Né? A gente nunca vai conseguir agradar a todo mundo e é um fato, assim, né? Se você fica querendo agradar a todo mundo o tempo todo, você ainda vive como uma criança. Uma criança que precisa de afeto, que precisa de carinho, que precisa se sentir amada e acolhida o tempo todo. É claro que nós precisamos nos sentir amadas, mas o amor não é isso. O amor não é receber elogios, o amor não é simplesmente ser aprovada pelos outros. Então, o amor é outra coisa. Então, a gente vai fazer as nossas escolhas e arcar com consequência delas, né? As pessoas gostando ou não. Essa segunda pergunta aqui eu achei bem interessante. Ana, concorda que a autoestima está ligada a entender o seu propósito aqui na Terra? Bom, essa questão de propósito, né? De qual é o meu propósito, qual é a minha missão e não sei o que, não sei o que lá, eu não foco muito nisso, eu não bato muito nessa tecla, porque eu acho que todos nós temos o mesmo propósito, no final das contas, sabe? Todos nós estamos aqui pra amar, pra servir, e a gente vai fazer isso na nossa circunstância. Então, vão ter pessoas que vão fazer isso através do seu trabalho, na família, outros vão ter que, sei lá, exercer uma profissão muito peculiar, outros vão fazer as coisas mais simples do mundo, as coisas mais cotidianas, outras pessoas vão ser muito famosas, ser muito reconhecidas, outras pessoas nunca serão reconhecidas, enfim, eu acho que essa coisa do propósito, sabe assim, se a gente ficar pensando muito nisso, nossa, qual é o meu propósito, a gente empira, porque uma hora o seu propósito pode ser um, outra hora o seu propósito pode ser outro, outra hora vai ser outra coisa, mas no final das contas, todos nós temos um único propósito, né? Que é amar, é servir, é entregar e doar a nossa vida pro bem do outro, né? Pra um bem maior. Então, o que que tem a ver a autoestima com tudo isso, né? Se eu concordo que a autoestima tá ligada a entender o nosso propósito aqui na Terra. Bom, se eu entendo que o meu propósito é amar e servir, e eu faço isso, eu desempenho isso, com certeza o meu peito, assim, o meu coração vai se preencher, e isso vai ajudar a minha autoestima. Porque como eu já falei nos primeiros episódios aqui da série, como eu sempre falo nas aulas lá do clube, o que que é autoestima? Estima, né? Quando a gente estima algo, significa que a gente valoriza aquilo, que a gente reconheceu o valor daquela coisa, daquela pessoa. O que que é autoestima? Quando eu tenho coisas estimáveis, quando eu tenho coisas valiosas, quando eu tenho coisas boas dentro de mim, eu começo a ficar bem comigo mesma, né? A ter essa autoestima. Porque eu tô buscando coisas estimáveis pra minha vida. Agora, se você não busca nada que é estimável, se você só busca coisas que são ruins, se você só busca o seu próprio prazer, se você é muito egoísta, enfim, você nunca vai ter essa autoestima. Porque você não tá desempenhando bem aquilo que você nasceu pra ser, aquilo que você nasceu pra fazer. Isso que você nasceu pra fazer, esse seu propósito, que é o propósito de todos nós, é algo bom, é algo verdadeiro, é algo belo, é algo estimável, entende? Isso, esse propósito que é o de todos nós, é algo muito estimável. Então, se você busca ele, você, querendo ou não, vai ter autoestima. Pode ser que quando você alcance esse propósito, você já nem esteja pensando mais na sua autoestima, sabe? Autoestima, ela meio que vai... Você vai simplesmente vivendo a sua vida e cumprindo esse seu propósito, sabe? Então, querendo ou não, uma coisa tá ligada com a outra. Tem até um filme que eu gosto muito, eu já falei várias vezes sobre esse filme, que é A Felicidade Não Se Compra. Chega um determinado momento da história que o personagem principal, ele enxerga a vida das pessoas que ele conviveu durante toda a vida dele, né? A vida da esposa, dos filhos, dos colegas de trabalho. Ele começa a enxergar toda essa realidade ali das pessoas e da cidade que ele morava se ele não tivesse nascido, se ele não tivesse existido. E ele vai percebendo que a vida dele era, sim, importante, né? Ele tava passando por um momento que ele se sentia inútil, que ele queria morrer, sabe? Que ele queria não ter nascido, não ter existido. E aí, quando ele vai vendo a falta, o buraco que a vida dele deixaria se não existisse, ele vai começando a valorizar a própria vida, né? E aí, depois, quando ele volta pra realidade, ele quer amar e servir ainda mais as pessoas. Ele ama ainda mais a família dele, ele quer servir ainda mais o trabalho, porque ele vê a importância de tudo isso. Ele vê o quanto a vida dele tocou a vida de outras pessoas. Como eu falei, o nosso propósito é meio que o mesmo, mas em cada circunstância da nossa vida. Por exemplo, esse personagem era lá no trabalho dele, na família dele, com os filhos, com a esposa, na cidade dele, ele foi desempenhando um papel também. Então, é a mesma coisa com a gente, né? Você não precisa ser super reconhecida, famosa ou, sei lá, ser reconhecida mesmo por um propósito. Mas na sua vida, no seu cotidiano, com as pessoas que você tá convivendo, né? Com a sua família, com quem você tá aí ao seu redor, você pode fazer grandes coisas. E a sua vida pode fazer muita diferença, ao ponto de que se você não tivesse nascido, outras pessoas não teriam a vida que elas têm. Enfim, isso é algo muito, muito profundo, e que com certeza tá ligado aí com a questão da autoestima. Próxima pergunta, como me sentir feliz? Sinto que nunca vou alcançar a verdadeira felicidade. Eu lembrei de um livro que eu li uma vez, se chama Como Viver com 24 Horas por Dia. O autor se chama Arnold, e no momento ele fala, assim, no momento do livro, ele fala sobre essa questão da felicidade, que todo mundo quer ser feliz. Assim, se você perguntar, né, pra qualquer pessoa, essa pessoa vai falar que quer ser feliz, que quer viver uma vida feliz, né? Isso é um desejo que todo mundo quer, todo mundo almeja isso. Só que, a gente vive a nossa vida inteira, como se a gente estivesse esperando um dia, pra ser feliz. É como se fosse acontecer alguma coisa e num determinado dia a felicidade fosse bater na nossa porta, sabe? E ele fala que não é assim, que a nossa vida, ela é feita de vários dias, cada dia é feita de 24 horas, cada hora é feita de minutos, segundos, enfim. E que são esses segundos, esses pequenos momentos, que vão fazendo o todo da nossa vida, né? Se você for somar tudo isso, se você for somar o seu dia a dia, o seu cotidiano, cada momento, cada segundo, cada minuto, isso é a sua vida. Você tem que viver muito bem o presente. O segredo pra ser feliz é ter presença. Ter presença na realidade é você realmente saber aproveitar o momento presente, porque a gente só tem ele. Então, se você não entende isso, você vai se frustrar. Então, a gente tem que viver, claro, a gente tem que planejar, a gente tem que ter grandes sonhos, grandes metas, mas a gente tem que ser completamente desapegado delas, ao ponto de que, sei lá, se a minha vida acabar hoje, se eu morrer hoje, eu fui feliz, eu fiz o melhor que eu poderia fazer, eu fui quem eu deveria ser, tive presente na minha vida, sabe? Foi eu que agi diante de cada situação, eu tava ali mesmo, sabe? Eu tive essa presença, ou eu vivi de qualquer jeito, ou eu vivi esperando acontecer alguma coisa pra um dia eu ser feliz. A gente tem que viver a nossa vida tendo essas metas, pensando a longo prazo, mas pensando que eu só tenho hoje. Eu posso nunca conseguir ter o emprego dos meus sonhos, eu posso nunca conseguir comprar o carro que eu quero, eu posso nunca conseguir ter uma casa própria, sei lá, você pode nunca conseguir alcançar isso, porque a sua vida ela pode acabar agora. Então, se você tá colocando a sua felicidade nessas coisas, meio que não tem sentido, sabe? Porque você tem que procurar essa felicidade nas pequenas coisas, no cotidiano, sabe? No tempo presente mesmo. E aí vai ser essa soma desses muitos poucos que vai te trazer a verdadeira felicidade. Lá no Clube da Autoestima, eu tenho uma aula sobre as pequenas... Na verdade, são duas aulas. Sobre as pequenas virtudes e a importância dos muitos poucos. Eu conto pra vocês, né? Eu falo sobre 13 pequenas virtudes. 13 coisas que a gente pode alcançar ao longo da nossa vida que vão nos ajudando na nossa autoestima, nessa busca pela felicidade. Então, foi uma série de duas aulas, né? Sobre esse tema. A gente já tem 8 aulas e mais uns bônus lá dentro do Clube da Autoestima. A partir do momento que você assina, você já tem acesso a tudo isso. E aí tem essas duas aulas, né? Que falam sobre isso. E eu explico muito essa questão, né? De como conseguir ter essa presença, de como conseguir colocar essas pequenas coisas em prática. Qual que é realmente a importância disso tudo? Sabe? Então, no Clube da Autoestima, as minhas alunas já estão por dentro disso, já estão colocando isso em prática. E com certeza os frutos vão vir. Como não se incomodar com a opinião dos outros, principalmente por decisões próprias e não se importar em ser eu mesma? Essa pergunta meio que é um complemento da primeira pergunta que eu respondi, que é sobre deixar de fazer as coisas pelo medo do que os outros vão pensar, pelo medo do que os outros vão falar. Essa daqui, ela tá falando de decisão, né? Eu tomei uma decisão e a pessoa teve uma opinião contrária a mim e a pessoa discorda de mim. Enfim, vamos lá. Eu respondi até uma pergunta no meu Instagram hoje, né? Eu gosto muito de interagir com vocês lá pela caixinha de perguntas e eu respondi uma hoje falando mais ou menos sobre isso, né? Que é assim, quando você tomou uma decisão, né? Se você escolhe por algo, você não tem nem que esperar que as pessoas aprovem isso ou não. Entende? Porque é uma escolha sua. É algo que você escolheu, é algo que você decidiu. Então, se a pessoa vai aprovar, se a pessoa vai opinar, se a pessoa vai falar alguma coisa, isso daí já não tá na sua mão. Você já não tem que se preocupar com isso. E se a pessoa discordar, se a pessoa não aprovar, você também não tem que ficar brava com isso. Porque é a escolha da pessoa, é a opinião da pessoa. Entende? Então, ela não tem obrigação nenhuma de concordar com você. Isso é algo que faz parte do nosso amadurecimento. A gente entender que as pessoas não têm obrigação nenhuma de concordar com aquilo que a gente concorda. Entende? Com aquilo que a gente acha. Enfim, as pessoas não têm obrigação nenhuma de concordarem com você. As pessoas têm o direito de discordar, sabe? As pessoas têm o direito de fazerem escolhas diferentes das suas. E você não tem que ficar esperando que as pessoas te aplaudam ou fiquem caladas. Porque se elas quiserem falar, elas vão falar. Apesar de que eu também não acho que a gente tem que ficar dando pitaco na vida dos outros, né? Assim, a gente tem que ficar dando opinião quando é uma coisa que não se respeita a nossa vida e a pessoa não pedir opinião. A gente tem que dar opinião. Mas, se a pessoa der opinião também, sabe? Isso daí você já não tem que ligar. Porque a pessoa tem o direito de discordar, de pensar diferente de você. Então, uma coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça é que, assim, se é uma decisão sua, se é uma escolha sua, é uma escolha sua. Entende? Não é uma escolha da pessoa. Então, ela pode discordar, ela pode não gostar, ela pode não falar nada, né? Não elogiar. Ela pode se incomodar, enfim. Mas, é aí que entra o ponto de você tomar as suas decisões, de você fazer as suas escolhas e arcar com a consequência delas. Você tem que ser responsável pelas suas próprias escolhas, pelas suas próprias decisões. Então, se você se incomoda, né? Como você falou, se você se incomoda com a opinião dos outros em relação às suas decisões, é sinal de que você precisa amadurecer, de que você precisa entender que as pessoas não são obrigadas a concordar com você, de que as pessoas podem sim pensar diferente, que elas podem falar outras coisas, principalmente se você expõe a sua decisão. Por exemplo, se você chega pra pessoa, sei lá, pra parentes e fica contando uma coisa que você quer fazer, uma decisão que você quer tomar, algo que você quer fazer, você pode ficar preparada pra receber críticas, pra receber, sei lá, comentários, né, de pessoas não concordando com você. Porque você se abriu. A partir do momento que você se abre, você tá sujeita, você abre uma brecha, né, pras pessoas darem a opinião delas, elas falarem o que elas acham, ou enfim, né, como eu falei, eu acho que a gente não tem que ficar dando opinião, a gente tem que ficar dando pitaco, mas a partir do momento que você fala, pode ser que outras pessoas venham dar pitaco. Então aí, cabe a você ter essa noção, né, você tá falando isso, porque no fundo, no fundo, no fundo, você queria receber uma aprovação. Quando a gente ainda não amadurece, quando a gente ainda não amadureceu, a gente fica querendo o tempo todo essa aprovação, conformidade das pessoas com a gente. Porque as crianças, os adolescentes, principalmente as crianças, né, os adolescentes já estão na fase de amadurecer, mas as crianças, elas têm essa necessidade, elas têm essa necessidade de que as pessoas as acolham, concordem com elas, façam as vontades delas. Então, se você tá falando sobre as suas decisões, sobre as coisas que você escolheu fazer, e no fundo, você tá querendo que as pessoas te apoiem, ou, né, falem, é isso mesmo, eu concordo, no fundo, você tá vivendo como uma criança, né, e chegou a hora de amadurecer, chegou a hora de você entender que vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que não vai concordar, sabe, se você abriu a boca pra falar, sempre vai ter alguém pra falar também. É tipo isso. Então, é como eu falei, arcar com as consequências das suas escolhas, você tem que se responsabilizar por elas, né, você escolheu, você decidiu, a escolha é sua, a decisão é sua, e justamente por ser sua, é sua, né, não é do outro, e aí o que o outro falar, já não tem como controlar. Bom, me contem aqui nos comentários quais dessas respostas mais ajudaram vocês, né, me conta aqui qual que você mais gostou, qual que mais te ajudou. Não esqueçam de compartilharem esse vídeo com a amiga, como eu falei, o mais importante aqui é que vocês aprendam, que mude a vida de vocês e que possa mudar a vida de outras pessoas também. Isso é o que aconteceu comigo, né, a minha vida mudou, eu fui mudando, eu fui crescendo, amadurecendo, e eu quero que vocês mudem também, que vocês mudem pra melhor, que a gente vá buscando a nossa melhor versão. E, lembrando que o Clube da Autoestima é pra isso, pra meninas e mulheres que desejam buscar a sua melhor versão. Lá a gente não fala da autoestima só na questão da aparência e nem só na questão do interno, mas a gente une as duas coisas. A gente trilha esse caminho sólido, esse caminho assim que eu vou pegando vocês pela mão e a gente vai indo juntas, tá? Então eu espero vocês, o link tá aqui embaixo e é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!